Ah, é da Cine aqui. Puxa, achei que ele ia bater na pedra. Ele escorregou, velho. Oh, não. É hacker? Sério? Vou pegar o Trachaze pra ver. Esse desse que é hacker? É hacker! Cara, deu 10 curvas, mano Eu tinha achado estranho Ele ter deslizado naquela pedra No início, agora tá explicado um pouco Antes de irritar Será que ele tem uma agachada? Ah não, ele não erra hit Modo anônimo, obviamente Rocker Zanchin Tete Não, esse cara é muito bom, mano É que Não, mano Não É funcional, mano Pode confiar, se um dia tu tiver de serve Tenta isso A chance de dar certo é 80-20 Pula palha de cheque Então Ninguém tá tirando Não é Pledge Warden? Vocês conseguem tirar ele da cheque Pra eu sair daqui, mano? Ah Só que ela só dá um phase curta Eu morro, né? Oh, deu certo E tem tech Nice, mano Tem que sair daqui agora Meu Deus Meu Deus Que delay Nossa, deu certo de novo, velho Nossa, made for this Givou? Mano do céu Eu consegui sair vivo com dois itens tech, mano Nice Mars in me, mano Claro Tá Não, Lívia, calma. Meu Deus, por que ela foi de frente pro Bubba, mano? Por que ela atacou o Bubba, velho? Meu Deus, vai por trás dele, mano. Nossa, mano. Pera, se ele comitar em mim... Pode os três, mano. Bubba? Quero recuperar meu DH, mano. Tem que salvar, velho. Não, não, não. Não. Cuidado com o Body Block. Nossa! Que rabão! Meu Deus, ele caiu. Meu Deus, ele errou. Ah, eu travei na pedra por causa dessa travada, se pá, eu morro agora, mano. Ah, droga, ele rushou. Ah, droga, ele rushou. O que ele está fazendo? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Vê esse clique rápido depois que eu te maini. Meu Deus, a gente quase tomou bala perdida. Nossa, eu buguei, não consegui dar fast watch. Caralho, Leon de pedra, porra. Caralho, pegou em mim. Você viu meu boneco travou no teu olhinho? Mano, ele tem nurse scotting? Meu Deus, achei que ia vim. Indie game clássico. Nossa, ele curvou. Meu maldito, cara. Meu Deus, tô travando em tudo, velho. Nossa, mano. Meu Deus, é só esse loop aqui. Meu Deus. Meu Deus.